Olá, muito bem-vindo, muito bem-vindo ao nosso podcast da WeBelieve, o podcast que deixa a sua empresa mais lucrativa. Eu sou Conrado Adolfo, fundador da WeBelieve. Olá, eu sou Renata Pontes, CEO da WeBelieve. E temos aqui dois convidados muito especiais, além de clientes amigos. Um casal muito querido. Exatamente. Boa tarde, boa noite, bom dia. Obrigado primeiramente, obrigado. Teu nome, sua empresa, todo mundo vai me entender aqui. Eduardo, nós somos da MP Turismo, agência especializada no público 60+, né? Nós fazemos viagens, né? Nós operamos viagens para esse público, especializado nesse público. Excelente. Eu sou Carolina, da MP Turismo, também estou aqui nessa jornada de empreender. Por um acaso, a esposa do Eduardo. Exato, por um acaso. Para todo mundo entender que é um casal aqui. Muito bom. Primeira coisa, você falou uma agência de turismo especializada no público 50, 60+, e como que é? Porque, assim, primeira coisa, agência de turismo é uma coisa que todo mundo olha e fala, nossa, fadado é o fracasso. As pessoas vão lá no Decolar e compram, sei lá, nem sei se tem a Decolar ainda, vão lá em algum lugar e compram a passagem, a viagem. Mas vocês têm uma agência de turismo mega bem sucedida, então explica melhor qual é a diferença que vocês têm com relação a outras agências que estão aí, amíngua, tentando sobreviver. Tá, nossa agência, o modelo de negócio dela, a gente opera grupos, né? Baseada na operação de grupos. Então, são roteiros personalizados, onde a gente vende experiência para os nossos clientes, segurança e acolhimento. Experiência, segurança e acolhimento. Isso, exato. Comprar um pacote por si só, em tese, é fácil, né? Mas a segurança que você tem, principalmente nesse público acima de 60 anos, que não procura, em sua parte, preço, apenas preço, e sim estar junto com outras pessoas, pessoas que já passaram, porque elas já passaram, né? Compartilhar experiências e isso é o que a gente faz. A viagem é apenas o meio para a gente fazer tudo isso, né? É, e esse público, eles não estão preocupados em buscar na internet, né? Pelo contrário, assim, eles querem buscar em algum local no qual eles se sentem seguro que vai ter alguém ali acompanhando eles, prestando um serviço e acompanhando eles ali 24 horas a todo momento na viagem. Acho que esse é o maior diferencial, assim, nosso. Acho que não só eles, mas os filhos também. Os filhos também, exato. Exatamente, exatamente. Nós não queremos mandar nossas mães viajar sozinhas, né? Queremos que elas estejam num grupo acolhedor, passando segurança, onde a gente também se sinta muito confortável com isso. Exatamente. Então, é um negócio, primeiro, nichado. Então, vocês escolheram um nicho de mercado. Isso é ótimo. A chance aumenta muito de dar certo. Segundo, e como que começou esse negócio? Começou com a Maria Prado, minha mãe. MP Turismo, Maria Prado Turismo. Maria Prado. Em 1993, ela começou como turismo. Minha mãe, antes disso, ela fazia muito Paraguai, né? Então, ela começou a fazer Paraguai, fazer compras, e ela viu uma oportunidade de levar as pessoas para fazer compra no Paraguai. Ah, primeiro ela ia e comprava, e daí ela viu que outras pessoas queriam ir também. Minha mãe trazia mercadoria para fazer venda. Minha mãe sempre foi muito empreendedora, muito vendedora, minha mãe. Vendia tudo, minha mãe. E ela fazia as compras do Paraguai para trazer, e depois ela viu que realmente tinha essa oportunidade de fazer excursões para o Paraguai. Isso na década de 80, final de 80, né? E ainda levando as pessoas para fazer compra e trazendo mercadoria também. Só que aí o Paraguai teve uma crise, né? Começou a ter crise no Paraguai, e as coisas começaram a ficar caras. Muita coisa vinha para São Paulo já. E ela viu a oportunidade de transformar aquela base de clientes que ela tinha em turismo regional, turismo de lazer. Ela pivotou o negócio. Exatamente. Fez o negócio nascer, né? Exatamente. Ela sempre foi muito para frente, assim, né? Ela tinha crise e ela corria atrás para solucionar. Nunca ficava chorando, né? Nunca ficava lamentando. E na época de 80, inflação, né? Nossa, alta. Verdade. Exato. Verdade. Inflação. Eu me lembro das maquininhas remarcando o preço do supermercado. Exato. Exato. É isso aí, verdade. E aí, em 93, ela fez a primeira viagem para Campos de Jordão, e eu estava lá. Eu sempre acompanhei minha mãe nas viagens de Paraguai. Eu sou pós-graduado em viagens de Paraguai já. Ponte da amizade que eu mais conheço. E... Porque ela não tinha com quem deixar, né? Então a gente ia. Eu ia, né? Minha irmã... Minha irmã... Minha irmã... Ela era mais velha. É mais velha. E eu sempre acompanhei minha mãe desde pequeno. Desde oito anos de idade, viajando com a minha mãe. E foi a primeira viagem de turismo, eu estava lá. De pé quebrado, eu lembro até hoje. De 93, eu tinha 12 anos de idade. 11 anos. E aí começou. Aí começou... E assim, era tudo no caderninho. Tudo assim, nada... Pegava as cotações, eu não estava no caderno. Telefone de fornecedor no caderno. É, que nem. Deixa eu voltar um ponto aqui. Em 93, você tinha 11 anos de idade. 11 anos. Peraí, peraí. Deixa eu fazer uma conta aqui. 93. 2003. 2013. 2023. Isso quer dizer que você tem 41. Tenho 42. Eu tinha 11 para 12 anos. 12 para 13 anos. Eu jurava que você tinha, tipo, uns 33... Nossa... 35, talvez... Não, exagerou agora. 35, 35... Nossa, então você me dá quantos anos depois dessa? Uns... Nossa... Cuidado. Agora eu fiquei pensando. Peraí. Não, achei que, de fato, você fosse mais novo. Não, 42 eu fiz esse ano. 42 anos. Você parece mais novo, né? Parece mais novo. Ah, eu... Ok. Eu me alimento bem. Tudo bem, next. O aeroporto, né? Ok, ok, ok. E aí, minha mãe começou a fazer a viagem em lazer, né? E começou a fazer outros tipos de viagens, mais longas. Só que, naquela época, era muito... Era tudo rodoviário, né? Era até... É ônibus, né? Ônibus, ônibus. Então, era gramado. Esse ano, a gente foi pela 22ª vez para gramado, de forma interrupta, só na pandemia, que a gente acabou não indo. Mas, ano passado, por exemplo, a gente levou dois grupos. Então, foram 23 vezes para gramado, né? E tinha caldas novas, fazia... Fiz muita viagem. Foi até para a Bahia de ônibus, né? E eu sempre acompanhei a minha mãe nas épocas de férias escolares, quando dava. E eu sempre via aquele clima, né? Aquela coisa de grupo no final da viagem, aquela saudade, as pessoas fazendo amizade. Desde aquele tempo, eu presenciei isso. E eu fazia todos os bastidores dela. Lista de passageiros, mandava home list para os hotéis, né? Fazia toda a parte de divulgação. Eu fazia o roteiro. O que tinha não era? Era um bolha sulfite ali, que ela levava. A gente imprimia, levava para os clientes. Quando tinha viagem, ela pegava a cadeninha dela e ligava para todo mundo. Fechava o ônibus, fechava dois ônibus. A mãe já foi com três ônibus para a Caldas Novas, por exemplo. Em cada parada, ela saía de um ônibus e ia para o outro. Hoje, é impensável isso. Mas ela ia para cima mesmo. E eu acompanhei toda essa trajetória dela. E eu sempre quis empreender, né? Sempre quis empreender e não sabia o quê. E aí eu falei, pô, é isso. Quer dizer, você herdou essa coisa de empreender da sua mãe. Sim, sim. Trabalhei durante 15 anos no mundo de tecnologia, uma operadora de telefonia. E sempre no mundo corporativo. Em 2017, 2016, eu comecei a estudar o que eu queria fazer. Em 2017, eu fiz um empretec. E aí foi que virei a chave completamente. Pedi demissão no meu antigo emprego, 15 anos depois. E eu fiz a primeira viagem em 2017. Aí, sim, a gente oficializou a empresa. Eu que dei o nome, porque eu queria dar esse nome em homenagem a ela. Tudo o que ela fez. Só que na época, eu não entendia nada de marketing. Vendas, nada, nada. Isso em 2017? E quantos anos? 2017. Eu simplesmente terceirizei a agência, uma agência de marketing, para fazer todas as peças, logo, tudo. E fui viajar. Fui conhecer a operação mesmo. Conhecer os clientes. Conhecer o que é operar. O que é falar com os fornecedores. Formatar o roteiro. Desenhar o roteiro. Isso em 2017. Em 2017, a gente fez uma viagem em dezembro. Foi para Natal, com luz, em Gramado. Em 2018, a gente fez sete viagens. Em 2019, foram 20 viagens. Estava, assim, bombando já, né? E aí, em 2021, 2020, obviamente, paramos em março e voltamos só em outubro de 21. Ficamos quase 18 meses sem viajar. Mas foi esse período que tudo mudou. Que abriu sua mente, né? Que abriu... Eu acho que se não fosse período da pandemia, nada disso. Sabático de viagens, né? Você aproveitou essa oportunidade, né? De pausa nas viagens para estudar tudo do mundo digital. Exato. Foi aí que eu trouxe do que a agência. A agência fechou também. A agência de marketing fechou nesse período. E eu comecei a estudar tráfego. A agência não fazia. Comecei a aprofundar em marketing, na veia mesmo. Lançamentos. Lançamentos. Foi aí que eu entendi esse formato de lançamento que a gente trouxe do infoproduto para o turismo, né? Primeira coisa, no mês da pandemia, a gente falou, o que a gente vai fazer? Não tem mais viagem. A gente não sabia quando aquilo ia acabar, né? E eu sempre senti uma dificuldade muito grande em tecnologia dos nossos clientes. Eles tiraram foto. Vai tirar foto, acabou a memória do celular. Aquela coisa toda. WhatsApp. E aí a gente fez um curso de tecnologia. Foram oito semanas chamando o pessoal para fazer uma live para cada aula falando que é tecnologia. E chamou de Jornada da Tecnologia 50+. Jornada da Tecnologia 50+. Nasceu na pandemia. Eu fiz uma live no Zoom. Eu fiz uma live primeiro. No YouTube. Eu fiz no YouTube para explicar o que era o Zoom. Foram duas horas para explicar o que era o Zoom. Nem a gente sabia o que era o Zoom em 2020. Em 2020, né? Poucas pessoas usavam. E aí a gente colocava 200 pessoas na live toda semana. E cada dia era um tema. Um dia, duas horas de live. As pessoas lá, conectadas. Um dia só do WhatsApp. Vamos falar do WhatsApp. Um dia vamos falar só de Instagram. Muitas pessoas não tinham nem Instagram. Que era mais Facebook. Agora que migrou muito para o Instagram. E foram oito semanas ininterruptas. Toda semana, duas horas. Preparando ali conteúdo. Estudando o que eu ia falar. E foi. Foi no Zoom o pessoal participando. E ali eu vi uma oportunidade que... E as pessoas... Na metade da jornada. E aí? Vai acabar o que a gente fazer? Aí eu comecei a estudar plataformas para a gente fazer o curso digital. Então, fui buscar as plataformas para... Que nem hoje existem as plataformas mesmo, né? Aí a gente formatou um curso. Que eu não tinha um módulo gravado. E a gente lançou. Foi um teste. Fomos 40 vendas que a gente fez. Depois. Que legal. Onde uma semana a gente fazia. Preparava a aula. Gravava. Né? Eu tinha um filho... A gente tinha um filho de um ano. O Arthur tinha um ano, né? Hoje tem quatro. E migrei o bercinho dele para o nosso quarto. E eu fui... Não mudou a casa inteira. Foi minha sala de gravações. E o lugar que a gente morava era muito barulhento, né? Então, a gente... Eu tinha que gravar a partir das 10 horas. Porque tinha uma avenida. Você conhece a história. Conheço. Eu gravava das 10 da noite até as 3 da manhã. Mais ou menos. Eu ia dormir depois. E isso foi durante 10 semanas. 10 semanas fazendo. Um dia... Uma semana liberava uma turma. Liberava um módulo. E a outra semana era tirar dúvidas. Então, eram duas lives por semana. Deixa eu voltar um pouquinho. Lá pra trás. Sua mãe começou um negócio que já era de grupos. Já era de grupos. Porque elas juntavam um grupo e pegavam ônibus. Ia para o Paraguai ou ia para Gramado, etc. E aí, depois, você assumiu esse negócio. Junto com a sua mãe. Ali você começou a operar também. Só que você não mudou o modelo do negócio. E por que eu estou perguntando isso? Porque a maior parte das agências são agências de... Ah, eu quero comprar uma viagem. Ah, beleza. Qual é essa aqui? Qual é o que eu comprei? Está aqui o aéreo. Está aqui isso. O hotel é esse. E no final, acaba não se diferenciando em nada de comprar pela internet. Mas quando você faz uma viagem de grupo... É uma outra. Você não consegue fazer um grupo online. Não consegue fazer um grupo comprando na Booking. Sei lá. Não dá. Não tem como. Então, o teu negócio, a partir daí, ele já tem um diferencial com relação a comprar online. Sim, sim. É, essa virada de chave que a gente está falando da jornada, da tecnologia. Por isso foi a virada de chave. Porque eu comecei... Eu precisava entrar nas câmeras. Até em 2020, eu não... Era só post no Instagram. Não tinha a minha cara, né? Você não era o mesmo modelo, né? Não. Você aprendeu isso depois. Foi nesse período. Eu comecei a fazer as lives. Tudo muito recente, né? Antes, a gente fazia... Hoje, até hoje, a gente faz as visitas técnicas. O que que é? Você vai no local antes de conhecer. Antes de levar o grupo. Antes de levar o grupo pra conhecer. E vai olhar. Será que aquele destino é pro nosso público? Manaus, por exemplo. Fui pra Manaus. Fiquei cinco dias lá. Cada dia dormi num hotel diferente. Pra saber o serviço do hotel. A localização. Fiz todos os passeios pra saber o que que eu vou excluir. Vários eu excluí. Porque não tem como. É muito íngreme. Uma cachoeia é outra, por exemplo. E isso eu não gravava. Isso eu simplesmente... Eu ia, voltava, formatava o roteiro e vendia. Colocava no site, mandava no WhatsApp lá e vendia. E é engraçado que as pessoas veem ele fazendo essa viagem e falam. Ai, que vida boa. Só viajando. Mas assim, não tem a menor noção de quão perrengue é. Eu lembrei o grávida. Oito, sete meses. A gente ficando em sete, oito hotéis no Nordeste. Eu não aguentava mais cuidar de hotel. A Carol fez isso até comigo grávida. Grávida. Era tenso. Não, a gente fez isso agora recentemente. Nós fomos pra Patagônia. Aí levamos o Arthur. Porque a gente tenta ficar o menor tempo possível longe dele. Levamos ele e ficamos em quatro hotéis também diferentes. Agora com criança. Fecha a mala, abre a mala, vai pro hotel. Faz chiquinho, faz chiquinho. Então assim, quem vê foto no Instagram, não vê perrengue. Não vê. E cada vez que a gente fala com as pessoas, tipo, vou viajar, bom passeio. Eu falo, obrigado. Um trabalho. É, exato. Obrigado. Mas isso é uma coisa que a gente não abre mão. Acho que também é um grande diferencial, né? E foi quando a gente começou a gravar a visita. A visita, e isso eu percebi, a gente fez a primeira visita e eu comecei a gravar. Chamei o guia, vamos fazer uma entrevista? Foi uma formada de entrevista. Eu fiz todas as captações e a gente impulsionou esse vídeo. Isso depois da pandemia? Depois da pandemia. Foi a primeira viagem quando a gente voltou da pandemia. Falei, vamos fazer a diferente do que eu já tinha feito as lives. Agora vamos aplicar isso. Que é, na viagem, aproveitar o guia ali e a gente fazer as captações. E esse vídeo deu 200 mil visualizações. E aí eu chamei uma live. Primeiro a gente impulsionou, porque eu fiz o curso de tráfego. Te conheci, inclusive, no workshop de tráfego do Thiago Tesmo, que eu te conheci. E aí a gente impulsionou esse vídeo e eu chamei uma live com os guias locais. E em 72 horas esgotou 32 lugares. Tem alguma coisa aqui. Tem alguma coisa aqui. Qual o ticket? Na época, nosso ticket até o ano passado era 2.500 reais, 2.600. Hoje já está em 10 mil o ticket. Quer dizer, você vendeu em 72 horas. Quantos? 35 fez? É, foi em 35 lugares. Deu uns 80 mil, mais ou menos. É. Só que é uma coisa que você demora muito para vender. Você solta no site e vai... Lógico. É um a um. Liga. Ali não. A gente fez uma antecipação. A gente chamou. Primeiro mostrou o que é o destino. Termas de Gravatal. Já ouviu falar termas de Gravatal? Não. Não. Então, todo mundo conhece termas como Caldas Novas. Sim. Então, a gente chegou na placa de Gravatal. Você que tem mais de 60 anos e adora águas termais e acha que o Brasil só tem a Caldas Novas. Alguma coisa assim que eu falei. Então, conheça comigo termas de Gravatal. Nossa. Todo mundo queria ter uma termas de Gravatal. Você criou um destino. Criamos a demanda. Exato. Exatamente. E é próximo ali a Santa Catarina, né? Tem a Gravatal. Rio do Rastro. Ali é aquela... A Serra do Rio do Rastro. Próximo. O famoso Rio do Rastro. O famoso Rio do Rastro. Eu nunca ouviu falar. A Serra do Rio do Rastro. São Joaquim. Que frio. São Joaquim. São Joaquim. É. Fica lá em Fica lá próximo. E a gente começou a fazer justamente isso. Começou a... Comecei a entrar aí nos vídeos. Comecei a fazer live. Então, vamos lá. Então, olha só. Você vai fazer a visita técnica. Antes você já fazia isso e não gravava. Não divulgava. É como... Eu vi um caso de um... Não foi de um restaurante. O que o restaurante faz? Faz a comida. E aí depois serve a comida. Pronto. Acabou. Esse restaurante começou a gravar... Isso. Os bastidores da cozinha. Fazendo comida. Começou a vender pra caramba. Porque as pessoas começaram a ver a comida e ver o tempo de forno. As pessoas começaram a se envolver com aquele produto. E aí começou a vender que nem água. Então, olha só como que quem está escutando a gente aqui, às vezes tem coisas que a empresa faz no bastidor. bastidor que ela acha que aquilo é simplesmente bastidor, mas aquilo já poderia ser parte da própria venda. Com certeza. Que foi o que vocês começaram a fazer. Com certeza. Com certeza. E a gente foi criando vários formatos de lançamentos. E aí quando eu fui pra... Desculpa, desculpa. Uma outra coisa. Vocês inovaram no modo de vendas. Muito legal isso. Isso merece ser destacado também. O que é inovação? Muitas vezes inovação é quando você pega alguma coisa de um outro mercado que não tem nada a ver com o seu. E aí você adapta aquilo para o seu mercado. Porque se as pessoas ficam... Então, tem um monte de agência aqui assistindo a gente. E daí ela fica só olhando pra que os outros players do mesmo mercado estão fazendo. Porque ela nunca vai inovar. Ela vai fazer mais do mesmo. Porque é todo mundo se copiando ali. Mas quando você vai pro mercado de curso digital, que é outra coisa, não tem nada a ver com viagens. E aí você entende o modelo e fala, cara, acho que eu consigo usar isso aqui no meu mercado. Aí sim é inovação. Sim. E quando a gente inova no mercado, a gente consegue margens maiores. Porque não tem ninguém fazendo isso. Existe uma demanda reprimida pra aquela coisa que é nova. E daí você consegue ter uma taxa de conversão, uma demanda, um ticket médio maior e isso aumenta a tua margem. A inovação aumenta a margem por conta disso. Exato. Muitos de vocês inovaram no canal de vendas também. Exato. E trazendo autoridade também, né? Confiança, segurança. Segurança, eu acho. As pessoas entenderem que o destino que ela vai, ela não vai ter. É apropriado pra ela. Hoje, quando a gente chega no destino, a gente não tem surpresa de hotéis, se vai dar certo aquele passeio ou não. Tá tudo validado, né? Então, a gente validou, a gente fez vários, a gente faz até hoje. O teste é infinito, né? Nunca acaba, né? E semana passada a gente fez, eu estava ia estar à cama semana passada, com um grupo, que eu ainda viajo com um grupo ainda. Então, a gente viaja bastante ainda com um grupo. E a gente tinha que lançar o Calafate, Patagônia, que nós fomos na Visita Técnica. E eu ia fazer uma live, só que a gente tinha feito uma captura de quase mais de 500 pessoas. Interessadas no destino, baseado na Visita Técnica que a gente fez. E lá a gente já filmou, já fomos mostrando. Ali na rua, em São Pedro da Atacama, mandei pro pessoal, né? Que se inscreveu. E, gente, eu ia fazer uma live com vocês, mas não deu tempo. Então, tô aqui na Atacama, não vou conseguir fazer. O roteiro tá pronto. É isso aqui, mandamos além de page. Era 10 horas da manhã, aí saí com um passeio com um grupo. Quando eu votei, porque eu fiquei sem sinal, lá não tem sinal. Quando eu votei, tava... Esgotado. Aliás, tem fila de espera. Tem 30 pessoas na fila de espera. Dá pra montar outro grupo. Já dá, já. A gente já tá cotando pra montar um segundo grupo. Ou seja, a gente vendeu o que exatamente nós vamos entregar pro grupo lá. A gente vivenciou o que nós vamos entregar. E mudamos muita coisa fazendo a Visita Técnica, né? O roteiro é outro. O roteiro é outro. Nós pensamos, isso é apropriado, isso não é. Isso é seguro, isso não é. A gente vai fazer só é o Calafate, vai fazer o Chuai com o Calafate, um roteiro completo. A gente demorou 20 dias praticamente pra soltar. Por conta disso, as pessoas, cadê o roteiro, cadê o roteiro? Calma, calma. E a gente lançou o roteiro completo e esgotou em 8 horas o roteiro. Esse foi o recorde do recorde. Isso é genial. Isso é muito bacana. Roteiro de 20 mil reais. 20 mil reais. Isso é genial. Genial. Porque é você mostrando enquanto você está fazendo o produto e filmando. É como a cozinha lá. Enquanto eu estou fazendo o bolo, eu estou filmando. Fazer o bolo. Estou filmando lá. Isso é genial. Só que é uma coisa que o influencer faz, porque ele filma o bastidor dele. Só que estão colocando isso no Mercaturismo. Para vender um produto que teoricamente é muito intangível. Vocês estão tangibilizando o produto. Estão tangibilizando a experiência. A experiência, eu acho. A tangibilizando a experiência. Estamos focando muito na questão da experiência apropriada para o público senior. Exatamente. E provavelmente é uma preocupação deles. Super. Se é onde eles vão. É seguro. É seguro. Faz sentido. Se é onde eles estão indo. Eles têm condição de caminhar. De fazer aquele passeio. É a pergunta que a gente mais recebe. Então acho que a visita técnica vem para apropriar isso. E a gente começou a ver que não só a visita técnica. A gente também começou a fazer o quê? Filmar a história do grupo em viagem. A gente fez. Eu captei todas as imagens agora de Atacama. A gente vai lançar outra e já tem pessoas esperando. Mas assim, são pessoas vivenciando aquele momento. Piquenique no meio do deserto. Almoço no meio do deserto. Eles fazendo na chapa ali o salmão na hora. No meio do nada assim. Uma baita experiência. A gente filmava as pessoas dando depoimento, falando como foi. E é nada mais genuíno que isso. Não é possível. Não. Outro modelo também. A gente vai adaptando esses modelos de lançamento. Então quer dizer. Vocês fazem a visita técnica. Vocês filmam a visita técnica. Vocês pegam esse vídeo. E vocês divulgam esse vídeo. E como que vocês fazem isso? Vocês colocam no YouTube? Como que vocês fazem? É. Antes nosso público estava muito no Facebook. Estava uma migração muito forte. Muito forte para o Instagram. Hoje nós fazemos muito Instagram. Vídeos de entrevistas. Quando tem lançamento. Que eu preciso compartilhar a tela. Eu faço no YouTube. Porque no Instagram é só meia tela. Não tem como. Eu faço lançamentos no Instagram. Quando eu estou em loco. Quando eu estou com um grupo. Aí faz total sentido. Porque eu consigo compartilhar as fotos. Falar o que é. E no final tem sempre bonificação. Bonificação para quem fecha um pacote em X horas. Por isso que também tem isso. As pessoas. A pessoa que está decidida. Já vai comprar. Mas tem um benefício para quem. Faz a compra primeiro. Então. A gente faz no YouTube. E no Instagram. As lives. Tá bom. Mas. Os seguidores que vocês têm no Instagram. Já são parte do teu público. Já viaja. Já são compradores. E o restante. Chega como. Quem é. Porque é para lá que você vende. Para aquele público ali. Sim. A gente tem algumas automações. De Instagram. Que WhatsApp também. Então a gente tem um funil de vendas hoje. Inclusive depois que a gente começou. Na Obelive. A gente mudou muita coisa. Eu tinha muita visão. Mais marketing do que vendas. E aí quando eu pluguei. O que eu estou aprendendo aqui ainda. Em relação a marketing. E finanças também. Porque finanças é o coração da empresa. E aí mudou totalmente o jogo. Porque. É. Força de venda. A gente fazer o que? Hoje eu ainda sou. O que gera demanda. Para as viagens. Mas nós estamos criando equipe. Equipe que vai fazer o que? Entrar em contato com as pessoas. Porque quando a pessoa chega. Às vezes ela não quer viajar. Ela quer só conhecer a gente. E receber o roteiro em primeira mão. Para ela não ficar de fora. Então a pessoa que atende. O pessoal que faz a venda. Ela vai qualificar esse lead. Que ainda é um lead muito frio. Perguntando que tipo de viagem que ele gosta. Para onde ele quer ir. Então ela vai preenchendo tudo isso no CRM. E quando a gente for lançar esse roteiro. Eu vou entrar em contato primeiro com essas pessoas. Né. Então antes mesmo de lançar um Jirico Aquara. Por exemplo. Eu vou ter uma base lá de 100, 200 pessoas. Que estão esperando um Jirico Aquara. Que eram frios naquela época. Né. E a gente vai aquecendo essas pessoas. Né. Essa força de venda para até. Que aí eu cada vez mais me desassociar. Só no formato de lançamento para venda. Né. Ter outros canais de vendas. Sim. E acho que a maior fonte hoje que a gente tem. Também de novos leads. Né. São nos depoimentos. Né. Porque a gente tem muito depoimento. E assim. É lindo de ver. Tem depoimento que a gente assiste. Vídeo que o Eduardo grava. Eu até já choro vendo. Porque é muito fofo. Assim. Você ver. Tem um. Teve uma última que eu vi. Ela chorando. Dizendo que nunca imaginou que ela ia fazer amizade. Ali na viagem. Que ela tinha acabado de ficar viúva. Eu acho. Né. Tem isso. Né. Porque aquelas pessoas. Vai chegando nessa fase da vida. Perde o esposo. Perde a esposa. Os amigos também. Então a gente tem ali uma. Como se fosse uma ressocialização mesmo. Né. As pessoas. Às vezes chegam muito desacompanhados. Com medo de viajar sozinho. Então. Principalmente com os filhos. Né. Com os filhos que. Que se preocupam com os pais nessa fase da vida. Né. Para onde eles vão viajar. Com quem eles vão viajar. E a gente sempre encoraja as pessoas de viajar sozinho. Sim. Desacompanhado. Porque às vezes quer esperar a amiga. Quer esperar. Às vezes até o esposo mesmo. Que não faleceu. Mas. Tá vivo morto. Né. A gente fala. Não quer saber de sair de casa. A esposa vai sozinho. E. E essas pessoas vão desacompanhadas. E a gente faz o que? Uma entrevista. Com cada uma delas. Para entender o perfil de cada pessoa. A gente fez uma entrevista. Uma entrevista. A gente mudou o formato. Para entrevista de vídeo. A gente fazia só um formulário. Mas é no vídeo que a gente vai conhecer as pessoas. O jeito como que ela é. Se ela é mais extrovertida. Menos extrovertida. E. E aí. O papel do coordenador. Não só na entrevista. Para formar a dupla ideal. É durante a viagem também. Ter essa percepção. Esse olhar mais clínico. E sensível. Que se aquelas pessoas. Que foram. Estão desacompanhadas. No mesmo quarto. Não tiverem sorrindo uma por outra. No café da manhã. No dia seguinte. Tem coisa. Tem coisa errada. Tem coisa aí. Então. Não é simplesmente o coordenador. Ele vai para. Fazer a logística da viagem acontecer. E sim. Ele. Fazer essa. Essa conexão com o grupo. E. O que perceber que está errado. Ele não vai esperar a pessoa chegar. Para falar. Ele tem que chegar na pessoa. Ele tem que resolver. Ele. É um. Apaziguador de conflitos ali. Constantes. Conflitos no sentido de. Tem que resolver. Todo grupo tem. Tem que resolver. Qualquer tipo. Não. Acho que independente da idade. Eu acho que um diferencial nosso também. Assim. Que é uma coisa que a gente preza muito. Esse coordenador de grupo. Esse guia. Ele é funcionário nosso mesmo. Ele não é freelancer. Ele é um guia. Um funcionário. O CLT. Porque a gente acredita nesse guia de turismo. O CLT fidelizado. Ele vai estar ali. Porque a gente quer que ele crie esse vínculo. Com o nosso cliente. Então hoje ele foi com. Sei lá. Algum cliente em Atacama. Daqui a três semanas. Ele vai com a mesma cliente. Para o Fernando Noronha. Por exemplo. E os clientes compram de maneira recorrente. Recorrente. Nós temos esse estudo. Recorrente. Hoje em torno de quarenta por cento. São clientes novos. Toda viagem. Está mais ou menos na metade. É. A outra metade é recorrente. É uma recorrente absurda. É gigante. Só vai crescer nesse número. É. É isso aí. Porque esses quarenta daqui a pouco. Estão dentro dos sessenta. Estão dentro dos sessenta. Sim. Sim. Exatamente. E esses clientes novos. Gente. Incrível. Esse modelo de vocês. Incrível. Tem várias inovações aí. Tanto que é gostoso de escutar. Essa história. O que vocês estão oferecendo. Para essa faixa de idade. É gratificante demais. Eu fico lembrando da minha avó. Lá atrás. Na época. É muito solitário. Chega no momento da vida. Que acaba ficando muito solitário. Fica. Isso. E esse público. É um público carente. Assim. A terceira idade. A gente tem percebido isso. Carente que eu diga de tudo. De informação. De sei lá. Uma aula específica para esse grupo. Comunidades mesmo. Para esse grupo. É muito carente. Tem poucas coisas no mercado. Focado nisso. Porque às vezes o filho já não. Não é que não quer. É que não tem mais como. Às vezes tem filho pequeno. Filho adolescente. E eles ficam deslocados mesmo. Viajando com os filhos. E é muito. Porque é uma energia. É uma gritaria. A gente tem filho pequeno. É uma gritaria. É uma gritaria. Exato. A gente às vezes fala. Ai meu. Tá muito barulho. Socorro. Eles querem conhecer. E eles são super ativos. A gente foi para um baile. Eles adoram. Eles dançam. Muito. Eles não tem aquela coisa de. Tô cansado. Tô cansado. Não. São muito ativos. Tem mais energia que eu. Todas elas. Exatamente. São muito ativos. E é gratificante demais. Chegava o final da viagem. O pessoal fazendo amizade. Aquelas pessoas que chegaram meio desconfiadas. Assim. Fazendo amizade. Já marcando a outra. Tinha muitos casos de pessoas que conheceram na viagem. E viajam juntos. Manda foto para mim. De estar no cruzeiro. Que legal. Pô. Isso é muito gratificante. Isso é demais. Minha mãe. Eu não ia minha mãe. Representar minha mãe para vocês. Eu quero que minha mãe. MP Turismo. Porque eu acho que. Talvez tenha muita gente que tá escutando a gente aqui. Que tá pensando a mesma coisa. Nossa. Vou mandar minha mãe lá. Eu quero que minha mãe viaje. Viagem. A gente. Eu não consigo. Porque eu não tenho tempo. Tô trabalhando. Tô trabalhando. Mas minha mãe não viaja se eu não for. E daí. Mandar. Mandar. Cara. Cuida. Tá aqui. Tá aqui. Mas tem um ponto. A experiência que ela vai ter viajando com você. É diferente da experiência que ela vai ter viajando com outras pessoas. Que tem os mesmos. E tá vivendo o mesmo momento que ela. Exato. Exato. Então. A hora que ela vai sozinha. Num grupo que tem a idade dela. Você vai tá dando pra ela um sentido de vida. Tipo. Estou viva. Estou aqui. Tem muita coisa pra fazer ainda. Dá pra me divertir. Dá pra estar inserida num grupo. Tem pessoas que pensam como eu. Dá pra ser legal. Exato. Viver esse o que eu já passei. É muita troca ali. A gente tá meia noite ali no saguão do hotel. A gente conversando com eles. E é um barato. Porque assim que pra você conhecer o público mesmo. Pra você conhecer o seu cliente. Seu cliente. É muito lindo o trabalho de vocês, gente. Que coisa incrível. Obrigada. E a pirâmide etária no Brasil. Ela tá engordando pra cima, né? Sim, sim. Ela tá aumentando. Então, o público de vocês tende só a aumentar cada vez mais. Porque as pessoas estão vivendo mais. As pessoas... E aí, com isso daí, elas ficam muito mais tempo gastando, porém aposentadas. Então, elas têm potencial pagador. Cara, tem... É um negócio de tendência de alta muito grande. Isso é enorme. Sim. E é um público excepcional, assim, pra trabalhar. Tá sempre, assim, alegre, feliz. Já passou por tanta coisa, né? Que... Que aproveitar ao máximo a vida, né? Que aproveitar a vida. E no final, querem atenção, né? Acolhimento, segurança, né? Experiência, acolhimento e... Não. Segurança, né? Experiência, acolhimento e segurança. É isso que vocês falaram no início. Muito bom. E... É... Então, vocês inovaram. Nixaram no público. Inovaram na maneira de vender. E vocês têm um diferencial que é grupos. Porque é um online e você não consegue criar grupos. É por isso que vocês estão crescendo. Porque vocês criaram um modelo... O teu modelo de negócios, ele é diferente da maioria dos modelos de agência. Quando você inova o modelo, você consegue se diferenciar. E aí, aquelas pessoas que estão olhando para aquele monte de outras agências, no formato completamente comum, e elas estão decidindo com qual elas vão, elas olham para vocês e vocês são a única que elas conhecem nesse modelo. Então, não tem concorrente. Ela vai lá... Não, eu vou naquela porque ali tem. Eles mostram a visita técnica, eles têm um grupo que já viaja com eles há bastante tempo, eu vou me sentir segura, eles viajam só com esse público. Um monte de coisa ali. Exato. E hoje, a gente, antes de fazer o quê? Viagens curtinhas de um dia, para a pessoa fazer aquela degustação e tal. Mas a gente começou a ver que as pessoas fechavam em Portugal, de 25 mil reais, pela primeira vez. Não, foi o que aconteceu agora com Patagônia. Patagônia. Boa parte de pessoas novas nunca viajaram com a gente, mas estão acompanhando a gente. A gente fala, Cris, quanto tempo as pessoas namoram, começam a namorar a gente para até comprar, né? É, o tempo de compra. É, então... E como que vocês se conheceram? No? Nos conhecemos na... Não, primeiro eu vim transferida, né? A trabalho para São Paulo. É, Carol de Recife. Sou de Recife, vim transferida. E vim morar sozinha em São Paulo, né? E aí foi muito engraçado, que na época todo mundo falava, nossa, você vai odiar, você vai sair de Recife, de São Paulo, o pessoal lá é chato, não sei o que. Não vai dar certo. Quando todo mundo fala que não vai dar certo, aí é que eu vou, sabe? Aí eu falei, tá bom, não vai dar certo, então eu vou. E aí eu vim, aí fui morar sozinha, né? Tava trabalho, nem ninguém aqui em família, nada. E aí depois, eu sempre fui muito caseira, assim, sempre gostei muito de ficar em casa, sempre fui de dormir cedo. Não gosto de barulho, de música, não gosto de bebida, não gosto de nada disso. Sou muito quieta, assim, muito família. E minhas amigas falavam, você não vai sair, sábado à noite, nove horas da noite, eu tava de pijama já. Eu só queria dormir, mais nada. Nove horas já tinha passado o meu horário, vai, deu aí. E eu só queria dormir. E aí, minhas amigas me ligavam e falavam assim, nossa, você vai morrer solteira? Você tá achando que vai cair na sua varanda? Elas falavam, né? E eu falava, ai, gente, tá tudo certo. Se eu tiver que encontrar alguém na balada, esse alguém não é pra mim. E aí eu falava, tá tudo certo. E foi engraçado, porque eu tava voltando de um curso, que pra mim foi um curso divisor de águas na minha vida. Era um curso de neurociências. E nesse dia, assim, no curso era um domingo à noite. Tava o encerramento do curso. Eu conheci o Eduardo na garagem do meu prédio, ele era meu vizinho. Ela roubou minha vaga na garagem. Não, não roubei nada. Porque a garagem do nosso prédio, ela chegou, estacionou. Não tinha vaga demarcada. E eu sempre colocava, porque eu sou meio chato pra carro, né? Já fui bastante. Bater porta ali, sabe? E aí tinha uma vaga que era perfeitinha aqui. E aí eu cheguei lá. Daí eu bati o capó do carro. Não, aí ele desceu. Você roubou minha vaga. Foi essa a primeira coisa que eu falei pra ela. E eu falei, não roubei nada. Tipo, super simpático. Eu não roubei nada. E daí ele falou, nossa, a sua placa é de Recife. Você não é daqui? Deu vontade de falar, não, eu sou. Eu só mandei trazer o carro. Eu implaquei o carro e trouxe. Eu mandei trazer. É, não, eu sou daqui. E eu falei, não. Ele, nossa, mas você mora sozinha? Não tem família aqui? Qualquer coisa, me dá um toque. O que você precisar. Em resumo, o pitch do elevador demorou uns um minuto. Não, para de palhaçada. Não foi tão fácil assim. Não, mas foi o tempo pra pegar o telefone. Ele, por qualquer coisa, tá sozinha, pode me procurar. Estou disponível. Ela morava no décimo segundo e no décimo sexto. Fui, do décimo segundo. Deixa eu contar uma história, então. Eu morava num apartamento em que eram quatro apartamentos por andar. Eu morava no 91, isso. E o apartamento 92 ficou vago durante muito tempo. Porque era bem de frente, assim, né? Porta com porta, assim. Bem de frente pra porta. E era a vaga, eram aquelas duas vagas de gaveta, né? Trancava. É, e aí o 91 era de uma coluna aqui de gaveta, 92 era uma coluna também aqui. Então, eu tinha quatro vagas pra parar. Então, na época eu tinha uma CRV, eu parava tipo o carro da rota, né? No meio. Pagava atravessado nas quatro, assim, né? Não tem ninguém, né? Não tem ninguém. Passou muito tempo que é um apartamento vazio. E aí, um dia, eu tô em casa, liga o porteiro, que eu esqueci o nome dele. Ele falou, ô, senhor Conrado, a nova moradora do 92, ela quer colocar o carro. E seu carro tá lá, atravessado lá. Não, nossa, eu vou descer lá e tal. Eu pensei o seguinte, um dia vai dar errado. Mas todos os outros dias vai dar certo. Então, eu vou continuar parando. E aí, um dia deu errado. Tudo bem. Aí, eu parei o carro, tirei o carro, né? Ela nem tava mais lá. Aí, eu tirei o carro, botei na vaguinha do 91 ali e tudo bem. Aí, no dia seguinte, botei na vaguinha e não tinha carro nenhum. Botei na vaguinha e não tinha carro nenhum. Uma semana depois, eu falei, cara, a moradora desistiu. Vou voltar a estacionar do jeito que eu estacionava. Coloquei o carro lá, atravessado. Mas, duas semanas depois, seu Conrado, a moradora do 92, o seu carro tá na vaga. Peraí que eu vou descer. Aí, eu desci, tirei o carro. Beleza. Aí, daqui a pouco, no dia seguinte, eu tava vendo o outro carro lá, que era uma Tucson na época. Então, era uma CRV e uma Tucson. Bem pequenininha. Exatamente. Numa vaga de um apartamento quatro por andar. Ou seja, as vagas são mais apertadas. Então, não dava nem pra abrir a porta direito. E daí, eu parava. Eu mesmo que eu parava, acho que na frente. E aí, ela, a nova moradora, parava atrás. Mas, aí, dava pra abrir as portas. Beleza. Aí, assim foi, né? Quando foi, acho que um mês depois, mais ou menos. Ah, e outra coisa. Do outro lado, né? A nova moradora chegou pro porteiro. Logo no início, né? Quando o meu carro tava parado, ele falou. Nossa, mas... Como assim, né? O cara para atravessado, assim. Aí, o porteiro falou. Ah, é o seu Conrado. O seu Conrado. Aí, a nova moradora pensou. O seu Conrado deve ser um tiozinho que não enxerga direito. E aí, ele não tem como colocar o carro ali. Ele atravessa na vaga. Tomara que ele não bata no meu carro, né? E tudo bem. Um mês depois, coincidentemente, eu chego. E a nova moradora chega também. Essa nova moradora tem um nome. Chama Cláudia. Por uma casa sua esposa. E, por um acaso, é minha esposa. Nossa. E aí, ela tava voltando do balé. Eu tava voltando do supermercado. Ah, você que é a nova moradora e tal. Ah, sou eu e tal. Ah, prazer, Conrado. Ah, Cláudia. Tudo bem. Nada, voltando do balé. A gente subiu o elevador. A gente morava no nono andar, né? E daí, no nono andar, até o nono andar, eu olhei. Uma roupa de bailarina, né? Você faz balé e tal. Não, igual a placa. É, exatamente. Você faz balé e tal. Não, eu fui numa festa fantasia, né? Por isso que eu torci. E aí, eu... Ah, interessante. Falei... E aí, ela falou, ah, você é da onde? Você é do Rio? Eu sou do Rio e tal. Mas eu moro muito tempo aqui e tudo. Ah, que legal. Gosto muito do Rio e tudo. Ah, você gosta do Rio? Olha, qualquer coisa que você precise, você fala comigo. Deus certo, Conrado. Deus certo, Deus certo. Você fala comigo. Eu não conheço nada do Rio. Eu nem gosto do Rio direito. Gosto. Eu nem vou pra lá direito. E daí, qualquer coisa que você precise, restaurante, quando você for pra lá, você me liga, você manda mensal. Vou deixar meu celular aqui e tal. Acho que eu deixei o celular com ela, tudo bem. Aí, ok, tudo bem. Daí, eu acho que no dia seguinte, acho que foi no dia seguinte, eu falei, cara, como que eu consigo? Porque ela ficou com o meu celular, mas ela não entrou em contato comigo, ela não mandou oi. Eu devia ter falado, olha, me manda um oi aqui, só pra eu ter seu número. Eu que peguei, né? Você foi mais rápido. Não, eu subi, ele já me mandou um oi. Eu falei, nossa, que moleque rápido. No dia seguinte, cara, não tem telefone, o nome da Cláudia. Ainda fui no Facebook, na época da Facebook, digitei lá, Cláudia, vai que o Facebook acha por localização. É óbvio, imagina, né? Eu falei, ok, então eu falei o seguinte, eu tava saindo pra ir pro We Believe, aí eu procurei lá um padrão de papel, peguei uma caneta, primeira caneta que eu vi lá, que era uma caneta roxa, inclusive, e escrevi, olá. Essa digital passou por offline. Exatamente. Eu mandei uma mensagem. Bilhete no para-brisa. Não. Embaixo da porta. Eu gostei de baixo da porta. Conseguiu ser mais brega ainda. Nossa, claro. Não, eu escrevi, oi, que nem uma mensagem do WhatsApp, só que em papel. É igualzinho, só que em papel. Oi, aqui é o Conrado, morador do 91. Quer ter sido? Não, acho que ela não pegou o meu WhatsApp, acho que eu botei o meu número do WhatsApp ali. Meu número do WhatsApp é esse, qualquer coisa que você precise, você pode trocar aqui e tal, manda mensagem pra mim e tudo, Conrado. Follow up, né? Follow up, exatamente, remarketing. Coloquei debaixo da porta. Tudo bem. E fiquei lá, né? Falei, ok, agora tá entregue, né? A mensagem tá entregue. Dei o primeiro tracinho do WhatsApp lá, né? Eu já bloquei embaixo da porta lá. Nisso daí, depois a Cláudia contando. A minha, eu tinha empregada na época, ela tinha, né? A empregada liga pra ela, falou, dona Cláudia, eu fiz uma coisa aqui, acho que eu botei no envelopinho, eu dobrei alguma coisa assim. E eu abri, chegou uma mensagem pra você aqui, eu abri a mensagem porque eu não sabia o que era e tal. Lógico, ela abriu porque ela tava curiosa, né? Claro. Então sabe o que é. Ela abriu, leu, foi assim, do morador, ela falou, não, é Cida o nome dela. Tudo bem, Cida, depois eu leio e tal, sei o quê. E aí a Cláudia chegou, agradeceu, legal, agradeceu. E eu falei, olha, qualquer coisa, se você precisar de uma xícara de açúcar, alguma coisa assim, você me manda a mensagem. De um jantar, qualquer coisa. De um jantar, né? De um jantar, pode me ligar. E foi exatamente assim que começou. Vocês estavam contando? Eu falei, meu Deus. Nós é um filme, então. É, com certeza um filme, assim. E aí depois, ok, depois tem um monte de histórias ainda, depois, né? Mas até a gente refatificar e tal, teve outros encontros ali. Não, mas demorou. Demorou. Demorou, é. Nós ainda viajamos. Demorou. É, moça, eu ia pra jantar, tudo, mas sempre precisar, tamo aí. Ai, oito anos depois, nove, dez anos depois, estamos aqui, né? Dez anos. Dez anos, dez anos é uma vida. Dez anos e um filho. Casados e um filho. Agora dois, né? O peitorismo é o segundo, né? Gente, muito bom. Muito bom, muito bom. Muito bom mesmo. Acho que é muito bacana quando a gente convida os clientes, porque a gente tem a chance de conhecer as pessoas, não a empresa. Sim. Não os indicadores, né? Os números, ah, quanto que deu de lucro. Não, conhecer as pessoas mesmo. Quem que tá por trás daquela empresa. Quais são as decisões? Como é que começou? Isso é, cara, isso é impagável. Carol chegou esse ano ainda, né? Chegou esse ano. Ah, isso é uma coisa importante de falar, exatamente. Conta pra gente. Como que foi? Ai, tudo muito rápido, gente. Assim, mais rápido do que eu imaginava, né? Porque minha história é o contrário. Eu sempre tive um pai que sempre foi empreendedor. Minha mãe sempre ajudou ali meu pai a empreender. Mas eu sempre cresci falando, eu não quero empreender na minha vida. Eu não quero empreender. Porque eu via meus pais ali se matando, trabalhando 20 horas por dia. E era assim, o negócio era meio não saudável. Eu diria assim, vai, tem horas que tá muito bom. E eu falava, vai, eu não quero essa vida. Então, eu me joguei no mundo corporativo. Então, eu sabia onde eu queria chegar no mundo corporativo. E daí eu fui. Fui tendo oportunidades. Fui crescendo. Então, eu morava em Recife. Fui contratada pra atender uma multinacional só na região Nordeste. Depois me jogaram pra atender Norte, Centro-Oeste, Sul. E depois eu vim pra São Paulo. Depois eu pude ter uma experiência nos Estados Unidos. E eu fui galgando minha vida ali no mundo corporativo. E eu achava aquilo tudo muito fantástico, né? Eu tive experiências incríveis. Trabalhei em empresas maravilhosas. Conheci pessoas incríveis também. Mas aí chegou um dado momento, assim, que eu fiquei. Tá, mas qual o meu propósito? Né? Aonde eu quero chegar mais? O que eu tô fazendo aqui? E eu fiquei me questionando muito isso, assim, no meu último ano, assim. E aí algumas coisas foram acontecendo, né? Na nossa casa. Que me levaram a pensar. O que eu tô passando 13, 14 horas fora de casa? Longe do meu propósito, sabe? E isso me fez pensar... Me deixei muito pensativa. E daí, em um dado momento, eu olhei pra ele de casa e eu falei... Nossa, olha o que o meu marido faz, né? O trabalho dele tem um propósito incrível. Eu lembro que um dia o Arthur perguntou pro Eduardo... Papai, o que você faz? Qual que é o seu trabalho? E daí eu falei... Ah, o papai trabalha com viagem, filho. Ele vem de viagem. O Eduardo falou... Não, o papai leva a felicidade pra vida das pessoas. E aquilo me chocou, assim. Me chocou num sentido de... Meu, meu propósito tá dentro da minha própria casa. Como que eu não tô enxergando isso, sabe? Enfim. Eu percebi isso, mas até você, né? Mudar a chavinha. Tem vários fatores aí no meio do caminho que tornam o processo um pouco mais lento. E aí o Eduardo me convencendo. Já vinha num processo, acho que já há um ano já. Que a gente vinha conversando. E ele vinha falando, né? Olha, vem trabalhar comigo. Vem pra cá. Tô precisando de ajuda. Me ajuda. Se você não vier, eu vou buscar um sócio no mercado. Preciso de alguém pra pensar estrategicamente no negócio junto comigo. E aí ele começou a me levar pra esses cursos. Esses cursos de marketing, cursos de não sei o quê. E eu entrava naquele negócio e eu falava... Jesus, o que eu tô fazendo aqui? Tipo, não, não quero. Eu não quero. Eu não quero isso. Era um mundo muito lúdico pra mim, assim. Eu sou mais racional. E aí foi quando ele me levou pro Oito Pês, né? E eu fui pra aquele evento no caminho. Eu falava, ai, meu Deus do céu, socorro. Mais um evento. Aquele povo louco lá dentro, não sei o quê. Não dá. Eu não quero isso pra mim. Eu juro. Eu fui com esse pensamento e eu saí com outro completamente diferente, né? Aquilo me impactou num grau, assim. Tipo, transformou totalmente a minha vida. Do tipo, é isso que eu quero. E tem gente que vai me ajudar. E eu vou entrar num universo que eu desconheço. E eu vou aprender aquilo. Mas eu vou estar trabalhando com o meu propósito. E aí, tudo mudou, assim, pra mim, né? E só indo mesmo pra entender, né? Porque eu ia muito pra imersões e chegava na hora do jantar querendo explicar o que aconteceu ali. Impossível. Não dá. Impossível. Eu acho que tem muita gente também que tá assistindo a gente também que tá nesse momento. Que tá indo lá querendo prender. A esposa, às vezes, não entende. Ou o inverso, o marido não entende. E esse oito P's foi o divisor de águas mesmo. Porque ali eu não precisei falar nada. Exato. Só assiste. Exato. Só assiste. Exato. Nossa, foi impactante pra mim. Eu falo pra todo mundo. Foi o evento que mudou a minha vida. Literalmente. Foi muito impactante. Eu saí dali, assim, decidida num nível. Quer dizer, pra eu fazer alguma coisa, eu tenho que estar muito decidida. Mas se eu tiver muito decidida, ninguém me segura mais. E o cara sempre foi muito companheira. Foi muito parceira, assim. Mesmo a gente... Mesmo não entendendo do negócio. Eu viajava muito, né? Primeiro ano... Mas eu sempre dei apoio. Sempre tentei ajudar na forma que eu podia, né? Eu era aquela esposa que ele ficava dez dias fora de casa. E eu ficava dez dias sem ligar. Tipo, o Arthur adoecia. Ia pro hospital. E eu não deixava nem ele saber pra ele não se preocupar. Porque pra mim o que importava era que ele estivesse fazendo o trabalho dele muito bem feito e não se importasse com a casa. O resto eu tava tocando. Mas nada como estar junto, né? Pensando igual, assim. Conversando a mesma língua. Isso foi um desafio, né? E é um desafio pra muitos casais que empreendem juntos, né? E pra gente, incrivelmente, eu não sei explicar porquê, a gente, pô, tá muito próximo. Muito mais próximo do que a gente tava antes. É que é uma relação muito de parceria que a gente tem, né? E eu acho que a gente conseguir lidar com isso muito bem no dia a dia. Define os papéis, né? Isso foi importante também pra gente também, né? É, que isso a gente aprendeu aqui dentro, né? Na UBILI. O maravilhoso Alex, né? Exato. Eu acho que tem um ponto também. Vocês são pessoas maduras. Vocês têm cabeça, né? Vocês sabem o que tá acontecendo na vida, no mundo. E eu acho que o segundo ponto, vocês são pessoas leves também. Pessoas leves. Pessoas que, cara, não risada. Sim. Não é aquela coisa... Divertido. É, divertidos. É, pessoas leves. Gente, eu fui ontem pra casa falando de vocês, até com o meu marido no telefone, até chegar em casa. Gente, Rogério, a Carol, eu sou muita gente boa. Eu rio pra caramba quando tô conversando com eles. E é muito engraçado isso, né? Porque ontem à noite eu falei isso com a Day, né? Eu falei, ai, Day, eu tô me sentindo muito leve. É muito gostoso quando a gente encontra pessoas que... Eu não sei. Acho que tem um elo energético, assim, né? Entre as pessoas e você consegue, aí meio que, tipo assim, ó, o melhor formato, tipo da match, assim, se encaixa, você tá conversando a mesma coisa e você se sente à vontade pra falar tudo, né? É, porque as pessoas passam tudo, tudo que você passa, né? Empreender, né? É, mas eu acho também que é uma questão, os valores batem. Isso, valores. É a essência. É a essência. É o propósito. Você buscou o seu propósito, nós temos propósitos muito parecidos. Exato. Pode não ser o de levar felicidade pras pessoas. Mas a gente também tem o propósito de ajudar as pessoas. Ajudar mais, leva a felicidade. Que a pessoa tenha a consequência, a felicidade. O fluxo de caixa redondo é muita felicidade. Renata, você é a que mais leva, tá? É o efeito caixa. Efeito caixa. Beijo. Cabelo mais sedoso. É isso aí. É isso aí. Muito bom, gente. Muito bom. Muito feliz. Muito feliz ter vocês aqui. Realmente, a gente considera muito vocês. Várias pessoas, lógico, né? Aqui tem alguns clientes que estão mais próximos da gente, que a gente conversa mais, que a gente vai virando um amigo, né? Vai entendendo a vida da pessoa, como que a pessoa pensa. Isso daí vai se aproximando. Então, acho que considera muito vocês. Muito mesmo. A gente também. Muito legal. A gente também. Estamos muito gratos por estar vivendo tudo isso aqui nesse mundo. E, ó, é só o comecinho. Tem muita coisa. Muita coisa. O céu é o limite. Absoluta. Me segura. Não me segura. Ninguém me segura mais. Exatamente. Ninguém segurou uma mulher decidida. Não. Obrigado mesmo, meu. Foi um prazer estar aqui com vocês. Fiquei muito feliz pelo convite. Ficamos felizes, né? Quando recebemos o convite. E estamos aí. E a pergunta é, qual será o título desse podcast? Não vai ter. A gente falou sobre a jornada. Falou sobre negócio de mãe para filho, né? Também. Começou lá atrás. Foi um negócio 100% familiar, né? Ele foi só amadurecendo. É isso aí. Falou de nichado. Negócio. Negócio. Alguma coisa do tipo... Como fazer uma agência de turismo dar certo? Aí eu já colocaria agência de turismo de sucesso. Agência de turismo de sucesso. Você é isso, então? Mulheres decididas. Tá, eu amo. Já foi. Já deu certo. Já deu certo. A agência de turismo de sucesso. Esse vai ser o título desse podcast. É muito bom. Excelente. Adorei. Então é isso. Então chegamos ao final de mais um podcast da We Believe. Nos vemos no próximo podcast. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.